e no fundo do meu coração eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal e até poderia te dar um champanhe mas se você se inscrever e deixar o like eu posso engravidar sua mãe jogo na telinha bagulho doido e lá vem avançando elezinho gelinho azul ldzinho tá de gelo verde vão avançando os dois na telinha confronto épico meu Deus do céu meu Deus do céu é o momento já já prepara o grito já prepara o grito me deu uma nostalgia me deu uma nostalgia de falar as tricks o moleque ele já mostrou que veio com uma sense 1 a 0 1 a 0 para ele bora que bora ele tava treinando em off ali certeza calma lá vem avançando meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu minha tropa vem para lá vem para lá e rapaziada vem para lá que o bagulho vai pegar fogo e já vem movimentando ali já vem na posição tentando mudar uma bala aí tá no pixel minha tropa bala com a já puxou outra você que tá aí nos assistindo o Instagram Nossa senhora meu Deus dozinho já é tá passando um carro minha tropa 2 a 0 para o ldzinho na live você que tá aí no Instagram rapaziada olha esse monstro já tá rolando x1 do ldzinho contra o Lzinho 2 a 0 para ela sua lenda aqui no Nabuia todo mundo que tá aí no Instagram vem para lá e aqui na boia porque tá insano o L do Lzinho já vem avançando Lzinho já tá vindo avançando Lzinho juntamente ali perto vamos ver quem vai encaixar o satisfatório primeiro Lzinho tá de MP40 Lzinho tá de 12 trocação insana tropa vem para buia já vem avançando Lzinho querendo dar um capinha ali querendo encaixar e conseguiu mas tomou tomou já tá quase que sem capa Lzinho leva o melhor satisfatório de MP40 olha aqui a telinha dos dois aqui nós temos o Lzinho aqui olha o Lzinho aí essa fera essa lenda tropa um dos x1 mais insanos tropa tô esperando vocês ver quem vai garantir essa vem olha a pressão aqui ó x1 épico vamos ver quem vai garantir essa vaga no presencial tropa vem para buia xixi o negócio tá muito acirrado a movimentação dele tá insano mano olha isso já deu mais uma bala ali no peito LDzinho meu Deus do céu meu Deus Lzinho ficou parado no aberto e LDzinho encaixou uma pedra na orelha não veio de torcida do LDzinho manda coração azul já vem avançando faz gelo rápido fez gelo rápido LDzinho já puxa sua 12 pula de lado vai bater de frente vai para cima aqui com a loja e vai para cima com tudo quase quase meu Deus do céu já vem chegando a movimentação ali LDzinho tentou abrir ele deu uma bala não foi e agora Lzinho já vem muito rápido que o seu MP40 é bala gel bala gel LDzinho satisfatório meu Deus Lzinho fica sem reação e ele comemora com o pai dele meu parceiro ele manda aquela comemoração com seu pai certeza que ele tá ali do lado mano mais uma vez isso aí tá dando nostalgia do x1 dos crianças passado meu Deus do céu mais uma vez relembrando no parque veio 4 a 1 meu Deus 4 a 1 bagulho doido já vem avançando meu Deus ele dá um sorrisinho para câmera já deu aquele sorrisinho ali o pai dele acompanhando tudo do lado e o negócio tá ficando doido rapaziada negócio tá ficando doido lembrando tropinha que o Lzinho ele é ele é canhoto ele é esquerdo tá não é a câmera que tá invertindo não é porque é porque nós tá muito meada tá muito meado vai ter que aproveitar o momento para usar o Lzinho e avança faz gelo ali conseguiu lá um kit o LDzinho vai recuando Lzinho vai tentando capturar vai tentando fazer a boi consegue Lzinho vem quebrando no meio do gel não deu espaço para ele dele lá 4 a 1 abre o placar mais uma vez o Lzinho dá aquela coçadinha na barba cadê o boquinha meu coração tá acelerado velho é vai Lzinho cadê você Lzinho Lzinho tá mostrando que ele não veio para brincadeira hoje Lzinho sempre dando aquela risadinha velho eu tenho medo quando Lzinho abre no aberto que Lzinho com essa D7 com essa doze dele essa doze nervosa e Lzinho com MP40 na navalha eu tô bem mas eu tô com medo eu tô até narrando bem eu tô me sentindo que eu tô narrando bem esse jogo tá acirrado eu tô com medo olha para isso velho que medo quando ele desenha abre assim dá um medo dá um medo a qualquer hora pode ser um satisfatório o primeiro tiro o segundo Lzinho com essa MP40 na navalha desgrava Lzinho encaixou três capa no LD já vai ali ó dele tá muito bom se ele tá entregando só na cara não dá medo quando ele desenha abre no aberto com a doze vai parece que ele vai dar um satisfatório e tropa vai compartilhando a live vai posta vai manter um printzão aí posta nos stories marca que a gente tá em live aqui na buia já vamos batendo 50 castre 50 casão na buia 50 casão na buia já tá quebrando tudo rapaziada domina na plataforma compartilha a live minha tropa compartilha olha o avanço Lzinho tá na marcação Lzinho puxa MP40 vai pegando movimentação vai avançando Lzinho tá começando a gostar do jogo tá sendo agressivo Lzinho também vai para cima não joga recuando já vem na movimentação E agora muito meado já na movimentação Lzinho cola e dá o ruxa de um trem bala não dá espaço para ele Lzinho já vem dando a risadinha do mal e ele manda ele tá o meu parceiro tropa eu não sei tá empatado fala boquinha de zero bosta uma opção de jogo aqui minha eu acho que o Lzinho descobriu o jogo da L Lzinho porque tipo para dar um tiro de 12 é ele dá colado mas tu é raro também né que ele tem sense aí ele desistar colando nele para ele tipo não ficar dando muita bala de 12 tá ligado é verdade Boca o que você falou eu não entendi nada mas eu só sei que tem x1 na tela ela tenta capinha o poeta e já o Lzinho já tá meado e consegue um satisfatório Lzinho já puxa um capa ali já dá uma respirada ó o pai dele falou é esse ele falou é isso e ele leva o nome de capô e vai para cima senhora produção tenta colocar a câmera da gente reta aqui ó um embaixo do outro tem como melhor pode ser pequenininho só para aparecer boca mas mano o boquinha tá cheinho velho aí se quiser tirar o boca bota em cima do bochecho é agora rapaz ela já vai na movimentação ali o mano LDzinho já dá bala gel bala gel bala gel muito rápido enquanto isso a Lzinho vai procurando meio ali de tentar invadir o campo dele e jogar coladão olha agora já vem na movimentação LDzinho meu Deus do céu meu Deus do céu que desertada a produção já sobe movimentudo ninguém parou ele vai para cima tá na tela essa fera essa lenda tá tranquilo tá confiante tem que garantir agora duas duas partidas seguidas para poder empatar duas partidinhas cara tem que garantir conseguiu empatar e agora tem que voltar para o jogo tem que voltar para o jogo já conseguiu encaixar o capa já conseguiu já tomou muito dano faz gelo faz gelo ele tá jogando eita meu Deus do céu LDzinho é boia fecha a partida com satisfatório incrível na cara cara do Lzinho na telinha tem jogo na telinha bora aqui bora dá-lhe que dá-lhe vai começar o x1 mais uma vez LDzinho na sua direita Lzinho na sua esquerda é a tropa do L é a galera do L L para um lado L para o outro já vai começando eita LDzinho já soltou-lhe uma pedra meu parceiro que satisfatório e ele tá confiante as tricks eu vou te falar ele tá confiante ele vem para o jogo ele quer jogo ele vem para bala nos dois jogadores na telinha os dois jogando com muita raça LDzinho ali dando a vida para vir para o presencial mano que jogaço já abriu já levou-lhe uma balanga tá doido agora é a 12 né só arma de um tiro rapaziada jogo rápido é tuf tuf pof pof é só na cara meu parceiro eu vou te falar eu vou te te falar o que é que tá acontecendo aqui nossa senhora um dos x1 mais pedidos tropa aí no Twitter no Instagram e tudo que é canto ai Lzinho Lzinho consegue gastar um satisfatório perfeito e ele tá na telinha tá tranquilo tá confiante que insatisfatório de 12 foi esse troca na cara e olha esse chat esse chat tá absurdo esse chat vai à loucura meu Deus do céu rapaziada que jogão bonito cara que jogo lindo o capacete as tricks tomou-lhe uma pedrada ali e só os movimentos subindo aí pela produção o negócio vai acontecer já estão se juntando ali no meio do mapa rapaziada um x1 de muita trocação muito agressivo quando ele se tromba aí já era e agora ó vai começar a pauleira LDzinho já vai pegando a visão de jogo tendo a bola de deserto e ele não consegue consegue acertar um peito ele joga no aberto tentou muito dano tá tomando muito dano ele tá no aberto é o momento do LDzinho ir para cima e tentar fazer a boa o LDzinho tá de 17 só de nossa senhora do céu meu amigo meu Deus LDzinho falou hoje não papai dele ó ele falando é só pedra ai meu amigo do céu que bala perfeita que encaixou o Lzinho agora o LDzinho ele só tem uma barman foi na boca olha isso vejam agora no replay instantâneo ele dá um sorrisinho para câmera ele tá feliz e tá confiante será que o LDzinho vai garantir o presencial Astrix nossa senhora eu como disse no começo minha torcida já era cara é do LDzinho eu sei o quanto esse moleque se esforça mesmo depois do hype ele continua treinando o mesmo ou até mais o dobro rapaziada para sempre ser ele disse não importa quando eu bater de frente com o pessoal eles vão ver que eu sou o melhor e é isso que tá acontecendo ele tá provando esse menino ele tá provando tá provando que é brabo tá provando que vem com tudo e tá vindo para cima o Lzinho tá de 12 x1 de 12 m10 do meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus bochecha que bala LDzinho xeixa meu amigo olha isso no que o Lzinho foi abrir mano ele tomou bota esse replay produção meu amigo do céu satisfatório cadê a tela dele vamos ver como é que ele tá será que ele tá que jogão meus amigos que jogão e ele vai dando vai dando sorriso vai conversando com a família que tá do lado coisa linda coisa linda vai avançando 3 a 1 minha tropa 3 a 1 vai ter que acordar o Lzinho vai ter que acordar a tropa tava confiante a tropa tava confiante que de virada é mais gostoso o Lzinho vai ter que virar esse jogo para garantir sua vaga no presencial meu Deus do céu tá jogando o que esses moleque estão jogando é muito Lzinho já vai avançando ali já joga o gel na cara já vai abrir ali na direita para fazer a visão de jogo já da 2 destruiu o capacete do homem destruiu o capacete vai para cima e o Lzinho que se cuide agora o Lzinho derroscou ficou nossa já deu opa deu aquela bugada no gel ali a Lzinho já vai jogando gel Lzinho já vai dando aquela recuada 76 de vida ele não rila ele já vem jogando o Lzinho vem avançando de desert 12 e agora tentou pegar um pixel no meio do gel não consegue Lzinho vai tentando pegar pixel Lzinho pra sair de dentro do gás vai avançando gel é o momento é o momento tem que ruxar o Lzinho para garantir esse round para garantir já rilou um kit o Lzinho vai recuando muito Lzinho aproveita o momento para dar aquela rilada aqui também Lzinho vai chegando próximo nossa vai tomando já tá praticamente com a vida cheia já tentou pegar um pixel tomou muito dano de gás vai recuando recua muito recua mais ainda vai recuando muito ele não tá de caminho meu Deus do céu ele dizinho tá jogando o impossível como é meu Deus pode usar qualquer um pet não tem nenhum bloqueado não o jogo de 12 consegue meter um 4 a 1 um sun agora LDzinho e tá já tá com o pé no presencial tá ganhando produção vou te falar bota na telinha do jogo produção bota na telinha do jogo e bora continuar pedreira já estão em jogo já estão em jogo já estão trocando bala o menino já vendo a movimentação menino ali dezinho já dá uma bala já muito rápido mano eu vi o Lzinho tomando capa agora eu também vi eu vi o capa do Lzinho tomando agora já vai segurando MP40 ali em cima do high ground já desce desce para trocação já vem dando um cachorro cabinha Lzinho já consegue encaixar um capa esse momento que tem que aproveitar para rir lá ó para ruxar quer dizer não não dá não dá não dá não dá não dá não dá para para que eu disse eu disse cara que esse menino joga é surreal e ele tá confiante ele tá ele tá um passo do presencial um meu passo olha essa pedrada bochecha cara mano meu checha meu parceiro ele tá confiante ele vai dando um sorriso vai conversando com alguém que tá ali do lado meu Deus do céu creio eu que é seu pai ainda e ele deu esse satisfatório cortando para a direita é horrível fazer isso absurdo o que tá fazendo jogando o LDzinho absurdo meus amigos o que que tá jogando esse garoto ele tá provando que veio mais preparado Nossa senhora não parei 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 eu falei para você não parei é para garantir sua passagem é para arrumar as malas LDzinho vem para cima é para garantir a vaguinha na semifinal momento decisivo meu Deus tá garantido no presencial pode arrumar as malas